...estaduais porque era o único, agora já tem o Marcos aqui, se ele quiser falar eu abro mão pra ele. Pessoal, eu acho que é o momento da gente conversar pouco e trabalhar bastante, né? Eu tenho... Eu tenho uma história de cinco mandatos e um perfil de trabalho, meu trabalho é bem regionalizado. E o que tem feito eu me reeleger e sempre aumentar a votação, inclusive o nosso slogan é o homem que trabalha o povo não esquece. É uma política de resultado. É mostrar na região que eu represento que a região tem tido um grande privilégio em ter um representante, um deputado, um vereador que é o representante daquela comunidade que está sempre lutando pra levar lá algum ser... melhorar o serviço público, algum investimento do poder público. E isso tem dado resultado. E o que eu tenho notado nessa campanha é que nós temos uma grande folha de serviço prestado e a gente tem sido deficiente, deficitário, no sentido de estar mostrando pra população o que que o PSDB tem feito. Então, eu tive uma ideia, passei pro Edson e eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que nossos eleitores, eles têm... Não é nossos eleitores, o brasileiro, de uma maneira geral, não tem muito hábito de ler. E eu fiz uma análise acompanhando todos aqueles eventos que eram feitos no Avança de São Paulo. Eu via que tinha um floreto maravilhoso e que as pessoas não estavam lendo. Então, as pessoas acabam não tomando conhecimento, não sei se vocês concordam comigo ou não, de tudo que o governo realizou. Então, eu tive a ideia de que nós pudéssemos fazer, em toda a cidade de São Paulo, sobretudo nas regiões onde nós temos mais dificuldades, cavaletes mostrando as obras. Então, por exemplo, se a gente pegar, na minha região, particularmente, na minha região, região do Zepinho, lá no Jaraguá, até o Geraldo, perdão, até o Serra CLG Prefeito, nós tínhamos lá, quem conhece o Jaraguá sabe disso, tinha lá uma porteira e não tinha um viaduto sobre a linha do trem. Toda eleição, o pessoal ia lá e prometia e ninguém fazia. A Marta, inclusive, começou a fazer, sem projeto, sem nada, para tentar ganhar voto. Quem fez? O Serra. Então, a gente tem que fazer naquela região, cavaletes, eu estou dando isso como um exemplo, mas vale para qualquer região. Colocar na calçada, viaduto do Jaraguá, muitos prometeram, o Serra é que fez. Vote Serra 45, ele vai fazer muito mais pela nossa região. Então, começar a colocar isso nas marginais, por exemplo, o pessoal critica que o Serra deixou a Prefeitura para ser governador. Ele, como governador, investiu na marginal, que é uma via pública municipal. Então, por que não encher Nova Marginal? Foi o Serra quem fez. Vote 45, ele vai fazer muito mais. Então, esses cavaletes espalados por toda a cidade, quem passa de carro vê e os pedestres veem. Então, uma ideia que eu queria deixar para a avaliação da coordenação da campanha. Então, se a gente conseguir fazer isso, por exemplo, a gente pode juntar todas as obras da administração Serra, Kassab e Alckmin. Porque existem hoje na cidade de São Paulo as parcerias que nunca foram feitas antes. Nunca foram feitas antes. Então, se a gente construiu uma grande quantidade de escolas técnicas na cidade de São Paulo, eu sei porque na minha região foi assim, só foi possível porque a Prefeitura deu terreno e o Estado construiu. Então, colocar lá, escola técnica tal, coloca até uma foto. Você sabe quem fez? Foi o Serra e o Geri e o Alckmin. Foi o Serra e o Kassab. Vote Serra em 45, ele vai fazer muito mais. Se a gente conseguir chapar a cidade com isso daí, a gente vai conseguir divulgar as realizações que muitas delas, de uma maneira mentirosa ou pretende, diz que são eles que fazem. Muitas obras nossas. Está aqui, por exemplo, o prefeito de Franco da Rocha, que está me acompanhando. O Serra fez um hospital novo lá e o pessoal do PT divulga na cidade que foi o Lula que fez. Quem começou o hospital foi o Serra e quem terminou foi o Alckmin. Então, eles não têm o mínimo de pudor e de vergonha na cara. E nós que realizamos tanto, temos deficiência de conseguir mostrar isso à população. Então, eu acho que não dá tempo fazer folheto. Tempo dá, mas o pessoal não lê. E o cavalete, o cara está andando na calçada, ele é obrigado a dar de cara com aquilo. uma letra grande, com foto. Só escolas municipais, na última gestão, Serra e Kassab, só no meu bairro foram feitas 23 escolas. Só que ninguém sabe que foi ele que fez. Então, eu tenho que colocar em cada lugar o nome de cada escola e mostrar uma ideia que eu queria deixar aí para a coordenação da campanha. Mas, gente, nós sabemos como que é ir para a rua e trabalhar. Obrigado.